Muito bem, mais uma vez seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Linha de Passe daqui pra frente discutindo os principais jogos dessa quarta-feira, destacando que o Campeonato Brasileiro tem novo líder, o Inter Nacional, que venceu o Atlético-Gueniense 3x0, mesmo com jogadora menos, pode querer expulso, o Inter assume a liderança porque o Atlético Mineiro perdeu pro Botafogo, Botafogo venceu o Galo, hein? Botafogo, Batuori, 2x1 pra cima do Galo, Bragantino ainda venceu o Fluminense por 2x1, Fortaleza bateu o Goiás por 3x1 e eu vou pedir um destaque rápido de cada um, uma manchete de cada um aí, de 4 desses jogos aí do Campeonato Brasileiro. Começando pelo Leonardo Bertozzi, o teu destaque da vitória do Botafogo pra cima do Atlético Mineiro, derrubando o Invicto Galo. Oi, William, monotonia passou longe lá no Newton Santos hoje, né? Jogo de 41 finalizações, 10 do Botafogo, 31 do Atlético, mas foi o Botafogo que foi mais eficaz lá na frente, marcou duas vezes e quebra a invencibilidade do São Paulo no Campeonato Brasileiro e no Atlético. Vitor Birner, Corinthians 3, Curitiba, 3 gols do Corinthians e ainda perdeu o pênalti com o João. Boa noite a todos, boa noite aos fãs e as fãs do esporte. Corinthians mais ousado no segundo tempo após alterações. Resta saber se Thiago Nunes bancará essas mudanças nos próximos jogos. Geódio, teu destaque pro jogo das 7h30 da noite, vitória do Palmeiras sobre o Furacão, vitória fora de casa 1x0, mas a hashtag que tá bombando no Twitter é Fora Luxemburgo. Pois é, boa noite William, boa noite companheiros. Mais um jogo horrível com a presença do Palmeiras, mais uma atuação sofrível do Palmeiras. A diferença é que nesse jogo, aquilo que quase aconteceu contra o Goiás, o gol no finalzinho, acabou acontecendo. Mauro César Pereira, empate do Flamengo com o Grêmio. Gabigol tirou a zica, né? Mas o Grêmio perdeu a chance de enfiar a faca. É, boa noite companheiros, boa noite ao fã de esportes. O Grêmio teve tudo pra vencer o jogo, né? Não venceu porque o Renato Gaúcho abraçou 1x0. E o Flamengo, mesmo de uma forma desordenada, acabou empatando o jogo no Maracanã. Agora, tem muita gente apressada, né? Que não se lembra como foi o início de Jorge Jesus no Flamengo, né? Não foi nada diferente. Aliás, não foi melhor do que o de Domenech Torrente. Maravilha! Vamos falar sobre isso ainda nesse Linha de Passos. Lembrando o hashtag Linha de Casa pra você participar. Vou começar com o jogo que acabou agora há pouco, né? Dois dos jogos que acabaram agora há pouco e a gente começa com o Corinthians, que venceu o Curitiba por 3x1. Um segundo tempo melhor, colocou o molecada e tudo, mas assim, ó, Vitor Briner, tem gente falando o seguinte, pô, que maravilha, 3x1 no Curitiba. Tá dando uma esperança e uma luz no fim do túnel. E tem um pessoal que tá falando, ah, mas era o Curitiba que não ganhou de ninguém. De que lado você tá? Eu tô do lado de quem tem que pagar pra ver, porque eu acho que é a coisa mais inteligente. E não tô querendo dar uma de Paulo Calçade aqui, do professor Calçade, né? Porque não dá pra fazer previsão. O que dá pra dizer é o seguinte, O Corinthians começa com o Léo Nathel jogando na esquerda, o que deu alguma dinâmica um pouco melhor, mas ainda não tava jogando bem. E o Curitiba perde o Iansace, corretamente expulso. O jogador, inclusive, tem que tomar uma bronca, porque não pode ser expulso de maneira tão toda como foi, né? Agredindo o Arauz aos 15 minutos do primeiro tempo. E o Corinthians ainda consegue fazer um gol, né? Com o Léo Nathel num lance que a bola desvia. Aí você pensa, não, o Corinthians vai esmagar a saída de bola, o Corinthians vai dominar o jogo, vai encurralar o Curitiba. Não, não acontece isso. O Curitiba consegue equilibrar a posse de bola, consegue chegar à frente, consegue empatar o jogo. E o primeiro tempo caminhava pra ser mais um desses jogos desastrosos do Corinthians, independentemente do resultado. Eis que no segundo tempo, o treinador decide fazer duas mudanças, né? Lembrando que era o Everton Fornari hoje, porque o Thiago Nunes estava suspenso. Provavelmente conversou com o Thiago Nunes no intervalo pra fazer essas mudanças. Sai o Gabriel, um volante que tem como única função fazer cobertura dos laterais. E os laterais do Corinthians desceram muito hoje, o Fagner e o Cid Clay. O Fagner era o jogador mais perigoso na criação no primeiro tempo, né? Coloca o Ederson, que você tem mais qualidade no passe, você tem um cara que pode chegar de trás chutando a bola. E tira o Ramiro, que afunilava muito, pra colocar o Gustavo. Um jogador jovem, um jogador ali que ainda precisa de um pouco mais de rodagem. É um jogador que não tem o nome. E esses caras mudam a dinâmica de jogo, porque o Corinthians passa a ter mais amplitude, passa a empurrar o Curitiba pro campo de defesa, passa a ter triangulações, passa a ter tabelas. Não foi maravilhoso, mas foi muito melhor que o Curitiba. E assim fez os gols, né? E os pênaltis perdidos pelo Jô. O Jô perdeu dois pênaltis, em cobrança repetida. Um lance que pra mim não foi pênalti. Mas, independentemente disso, não abalaram a equipe. Então, a minha dúvida é, de agora em diante, essa formação um pouco mais ousada, que facilita a marcação na saída de bola, que facilita a criação, que aumenta o repertório ofensivo do Corinthians, ao que o Thiago Nunes tem que fazer, porque foi contratado pra isso, vai ser bancado também contra equipes mais fortes, que joguem com 11 jogadores, ou foi só uma coisa porque tava enfrentando uma equipe mais fraca, apenas com os 10? Ô, Birner... Essa... Oi, pode falar, Jean. Não, é só porque, acho que assim, a pergunta do Birner talvez tenha sido respondida no próprio jogo. Porque eu acho o seguinte, né? O Thiago, se a gente partir do pressuposto que era o Thiago que fazia as alterações, acho que ele perdeu a oportunidade de chamar pra si uma vitória, num jogo que era muito difícil chamar pra si a vitória, quando você tem o adversário, o jogador do adversário, que é um dos piores times do campeonato, expulso aos 15 minutos. O que eu quero dizer com isso? O gol do Corinthians saiu só aos 37, 38 do primeiro tempo, né? Essas alterações que, segundo o Birner, e eu concordo com ele, acabaram mudando a dinâmica do jogo, né? Eu acho que elas podiam ter sido feitas ainda no primeiro tempo, né? E aí aquela história, se ele faz as mudanças ainda no primeiro tempo, talvez aos 25, 30 minutos, e a partir dali o Corinthians começa a jogar melhor e consegue o gol, mesmo com a expulsão aos 15, o técnico seria lembrado, o técnico seria elogiado, porque acho que era óbvio, né? Você não precisa, pra jogar contra o Curitiba, em casa daquela formação que iniciou a partida. Você não precisa, principalmente do Gabriel, não vou nem falar a saída do Ramiro pra entrada do Gustavo, mas acho que pelo menos uma das duas alterações feitas no intervalo, especialmente a saída do Gabriel pra entrada do Ederson, poderia ter acontecido antes e talvez o técnico chamasse pra si, né? Quer dizer, fosse também, de alguma maneira, um golpe de marketing, porque eu acho que isso traria efeito como trouxe no segundo tempo. Mauro, isso que a gente viu hoje nesse Corinthians, é um indício de que o Thiago Nunes pode realmente avançar, fazer mais com o que tem, ou a gente tem que levar muito em consideração a fragilidade do adversário e até, como lembraram os companheiros aí, a expulsão? Esse jogo é café com leite, né? Esse jogo não vale pra avaliação. Um time, pior time do campeonato, não havia marcado nenhum gol, perdeu todos os jogos, o técnico quase foi demitido no fim de semana, perde um jogador expulso, já perdeu um, lá pelos 12, 13, do segundo tempo, quando estava sendo derrotado pelo Flamengo no sábado, em casa. Coritiba teve um jogador expulso, René Júnior, segundo cartão amarelo. Hoje, com 15 do primeiro tempo, tem outra vez jogador expulso e ansaço tolamente. Ou seja, tinha um adversário fragilizado como o Coritiba, voltando à primeira divisão depois de dois anos, que vem numa sequência de derrotas, que perdeu de forma dramática o título estadual pro Atlético Paranaense. Com um homem a menos, não poderia ser diferente, né? Eu acho até que não dá, esse jogo não serve como parâmetro pra esboçar nada, rigorosamente nada. Você tem que jogar contra 11, pelo menos. E o detalhe, o Coritiba ainda conseguiu empatar o jogo. Sassá foi lá e fez o gol. E teve uma chancezinha no final. Então, acho que esse jogo realmente não serve como parâmetro. Vale para dar resultado, uma obrigação, a vitória do Corinthians nesse cenário, né? Contra um adversário que jogou tanto tempo com um homem a menos e tão fragilizado como é o caso do Coritiba. Mas, qual a conclusão que dá pra tirar daí? Eu acho que nenhuma. Zero. Zero. Porque é uma amostra muito pequena, que é só um jogo, e um jogo em condições absolutamente atípicas, em que o Corinthians fez a parte dele. Venceu o jogo. Ok? Foi lá, ganhou três pontos na conta, até um bom momento para, de repente, lançar um jogador ou outro mais novo. É um acerto. Mas, convenhamos, né? Esse cenário não vai se repetir com tanta frequência. Jogar contra o time mais fragilizado do momento, o pior do campeonato até aqui, com um homem a menos desde os 15 minutos e com um técnico com a corda no pescoço. Bertozzi, o fato do Luan ter ficado no banco o tempo todo é um recadaço do Thiago Nunes? Meio que a paciência dele com o Luan, assim como do torcedor e tudo, está se esgotando, ou se esgotou? Pode ser, William. Pode ser, porque, pensa o seguinte, são cinco alterações agora, né? Então, não é nem que o cenário não era favorável para ele entrar, num jogo já ganho, pelo menos para ganhar um pouquinho de confiança. Se é um jogo com público, você pensa, pô, ele está querendo até preservar o cara da torcida pegar no pé e tudo mais, mas não tem nada a ver, né? Mas vamos esperar mais jogos, né? Acho que o contexto do jogo, como colocou o Mauro, é muito peculiar, né? O contexto de uma expulsão muito prematura, por quê? Qual que era a dúvida? Ah, o Corinthians começou com dois jogos fora contra times que iam assumir a responsabilidade de agredir, né? Como foi o Atlético, como foi o Grêmio, então era um contexto. Você tem agora dois jogos em casa contra adversários que provavelmente entram em campo para se proteger, satisfeitos com o eventual empate, só que o contexto que se apresentou hoje não foi nem esse, né? De um time que ia se defender, pelo menos em igualdade de condições, em igualdade numérica. Então, acho que as alterações foram feitas, colocaram o time numa condição melhor de atacar, de abrir o campo, de variar a jogada, se com o tempo do Corinthians bom, mas avaliado dentro de um contexto que se impôs muito favorável desde o início. Então, acho que essa dúvida, como é que vai ser o Corinthians do Thiago quando ele tiver a responsabilidade de fazer o jogo, mas em condição normal, né? Talvez o próximo jogo seja um jogo mais plausível da gente fazer uma avaliação melhor. Mas, em relação ao Luan, certamente me parece que é uma tentativa e às vezes você não sabe nem se é de passar um recado para ele, para o público, né? Ou para a imprensa, enfim, mas certamente quando você tem cinco alterações e não usa um jogador que foi um investimento importante do clube, algo ele está querendo demonstrar. É só uma coisa, Pode falar. A gente tem que colocar a situação do seguinte jeito. O Arauz, por exemplo, no primeiro tempo, quando o Corinthians tinha uma formação um pouco mais conservadora, ele foi muito mal. No segundo tempo, quando o treinador muda o time, ele é um grande beneficiado. E o Arauz é o cara que atuou numa função mais próxima à função do Luan. O Luan deve estar olhando ali do banco falando, opa, esse era um jogo para mim, porque eu estou enfrentando um time mais fraco, um jogador a menos e essa formação facilita para mim. Eu lembro que o técnico ainda colocou o Juan, que é um bom jogador da base ali, um jogador promissor que luta muito e eu acho que tem que entrar mais vezes em campo. Colocou o Camacho e colocou o Lucas Piton. O Camacho no lugar do Cantilho, o Cantilho cansou, colocou o Lucas Piton no lugar do Sid Clay, o Sid Clay ainda não está na forma ideal também porque estava claramente desgastado na parte física. Então o treinador, acho que ele promove aparentemente uma concorrência entre o Arauz e o Luan. Aqui a gente tinha que entender como o Luan vai jogar nesse contexto de uma equipe com dois jogadores que conseguem atuar um pouco melhor pelo lado, dando mais amplitude, com os laterais apoiando também constantemente e com dois volantes que sabem sair para o jogo, com uma saída de jogo melhor no passe, como conseguiu fazer o Corinthians no segundo tempo. Porque se a gente tem que lembrar, o Curitiba, no primeiro tempo, dificultou um pouco a saída de bola do Corinthians. a saída de bola era lenta. E aí, outra coisa que fica, que tem que ser pensada, é a permanência ou não do Gabriel. Porque eu discutia isso, inclusive, com o Chico, nosso editor, antes do programa. Se for para jogar da maneira anterior, da maneira mais conservadora, o Curitiba não devia ter dispensado o Ralf. Podia continuar com o Ralf. O ídolo ali, vai bem por cima, fazia o terceiro zagueiro. O Gabriel tem qual vantagem em relação ao Ralf? É um pouco mais rápido e tem um passe um pouco melhor, mas não é um passe para qualificar a saída de jogo do time. Então, eu acho que o treinador não pode ter conclusões, mas ele precisará em algum momento arriscar. Ele precisará em algum momento mudar aquilo que vinha fazendo para fazer alguma coisa mais próxima do que acontece hoje para ver se o time consegue achar uma maneira de jogar. Porque como ele mesmo disse em entrevista nessa semana, ele está buscando a maneira. Ele falou em 40 jogos para o time conseguir atuar. Hoje, ele tem o indício. Se vai funcionar, não dá para saber. E também não dá para imaginar que vai funcionar em um jogo. Ele precisa testar uma, duas, três, quatro, cinco vezes para tentar encontrar essa sintonia fina para o time ter uma maneira diferente de jogar e não ser mais aquela equipe que certamente não vai chegar a lugar nenhum no campeonato brasileiro. Essa é a que... Pode falar. Não, mas o Arauz é boa notícia, né? Acho que isso a gente tem que considerar também. Em meio a tantas dúvidas que há sobre o Corinthians, é um jogador que foi um investimento importante, seleção chilena de base, chegou a ser emprestado, voltou, estava meio escanteado ali. O Corinthians acabou pelo menos nesse aspecto, descobrindo um jogador que pode ser importante. Ele tem sido importante, participado de jogadas de gol, tem ajudado. Quer dizer, se tem essa concorrência direta que o Birner aponta, ele está ganhando, né? Ele está ganhando, não é em tese, mas ele está ganhando. Se tiver essa concorrência, ele está ganhando. Mas o Birner coloca, hoje em dia, de uma maneira assim, que a impressão é que... A impressão não. Foi o que aconteceu, né? Um esquema hoje que, de certa forma, favoreceu um jogador com a característica do Arauz e que seria a característica do Luan. Até por isso, você entende que o Thiago Nunes deveria ter colocado o Luan para também testar, porque eu não sei quando o Thiago Nunes vai fazer isso de novo. Depende do adversário. Talvez ele não encontre um adversário tão frágil pelo caminho. Vamos ver o que o Campeonato Brasileiro vai apresentar, né? Mas, assim, deveria até ter colocado, experimentar o Luan com essa característica ou não mesmo? Deu para o Luan? Espera um pouco aí. Vamos testar o Arauz. Primeiro que eu não acho que o Corinthians possa se dar o luxo de dizer que deu para o Luan, né? Desistir depois... Nesse momento, nesse momento, não é chutar o pó na barraca. É que, assim, mas é que eu concordo com vocês e com a avaliação do Léo que, assim, é estranho realmente até porque não é que ele vinha sendo titular em todos os jogos, né? Porque, se fosse isso, eu diria, meu, a gente não tem que fazer uma tempestade em copo d'água porque, afinal de contas, assim, aquela coisa que a gente falava quarta e domingo, quarta e domingo, agora é quarta e domingo mesmo, né? Então, assim, a quantidade de jogos é grande, o ritmo é grande, é normal você rodar. Então, se você, num jogo específico, acha que você não vai precisar daquele jogador, ainda que ele seja importante, é normal você deixá-lo no banco, mas não me parece que é o contexto do Luan, né? O que você está dizendo é talvez não valesse ter o Luan em campo justamente para que contra um adversário fraco, com um jogador a menos, o Corinthians e o Luan conseguissem fazer uma grande partida, né? E com uma grande partida do Luan conseguir a confiança e tudo mais. Eu não sei, eu acho o seguinte, sim, ele poderia ter feito isso, mas estava longe de ser uma garantia de que ele ia entrar e dar duas assistências e fazer gol, porque ele não vem fazendo isso, ele não vem jogando bem, talvez seja até uma, vamos dizer, uma atitude, uma ação psicológica para mexer com a cabeça do jogador, essa de não colocá-lo em campo nem um minuto na partida, não sei, qual que é a estratégia do Thiago e evidentemente isso ele também não vai falar abertamente. Não, eu deixei no banco para ele ver como é bom e de repente sentir que ele não é titular absoluto, porque a verdade é isso, ele fez várias partidas fracas no Corinthians e continuava sendo um cara intocável, até porque não é que o Corinthians tenha tantas alternativas assim para a sua posição. Então pode ser que esse chá de banco também tenha como objetivo mexer um pouco com a cabeça do jogador. Eu não sei, é uma hipótese, mas o que eu acho que não dá para dizer e que seria absurdo é depois do Corinthians gastar o que gastou com o Luan, depois do técnico aprovar a contratação do Luan, e portanto permitir que o clube gastasse todo esse dinheiro, não dá para depois de quantos meses de futebol a gente tem, não sei, quatro, cinco, talvez nem isso. Líquido, acho que nem isso. Líquido, acho que nem isso. Então assim, não dá depois desse período para você falar, ah não, não deu, desisti, até porque não é que está sobrando jogador no elenco do Corinthians. Minha dúvida, só para colocar mais uma coisa aqui, aonde o Otero entra nessa equipe? Sim, que é a nova contratação aí do Corinthians.